E aí, gente, tudo bom com vocês? Nossa, né? Amém, que bom, bom saber que tá tudo bem. Bom, gente, eu tô muito feliz, cara, você não faz ideia como eu tô feliz. Tô até gritando no seu ouvido hoje, né? Você já vai perdoando, mas eu tô muito feliz, eu tô extraordinariamente feliz, eu tô incrivelmente feliz, eu tô assim, feliz de verdade. Tô com uma alegria explodindo no meu coração, eu tô com bastante expectativa, eu tô realmente com uma convicção eterna, não só no sentido de que dura pra sempre, mas tão longa, tão profunda, tão imensa do que Deus tá fazendo no nosso meio. E eu quero animar você com algumas palavras de Deus, ok? A primeira palavra de Deus, com o que eu quero animar você, é uma garantia que eu quero fazer pra toda e qualquer pessoa nesse auditório. Tá ouvindo? Tá prestando atenção? Eu quero dizer uma coisa pra você. Você tem um destino extraordinário. Amém? Você creu nisso? Aliás, você crê nisso? Você tem um destino extraordinário. Eu não mandei ninguém olhar pra você, nos seus olhos e dizer, eu tô dizendo pra você. Talvez se eu mandasse alguém, é só pra você saber que é íntimo e pessoal. Então vai lá, olha de maneira... Mas não olha como quem tá cumprindo a ordem do pastor, não. Você ama essa pessoa que tá do seu lado aí? Mesmo que você não a conheça? Você tem algum nível de amor por ela? Olha pra ela e pensa aí, eu amo essa pessoa? Então pega ela aí como quem ama essa pessoa, vai. Mas não é, por favor, não faça isso por fazer. Ou pra fazer por fazer, ou só pra esquecer a frase mais tarde? Não faz. Agora você tem algum nível de amor por essa pessoa? Dê uma mensagem pra ela de maneira que ela guarde e compreenda. Diga assim, diga com as suas palavras que ela tem de fato um destino extraordinário. Vai, fala isso pra ela da sua maneira. Mas faz ela entender isso. Sério, convence ela. Agora, beleza. Convenceu aí? Quem tá convencido aí que tem um destino extraordinário? Graças a essa pessoa que tá do seu lado. Quem, gente? Ok, beleza. Agora, todo mundo, me ajuda aí. Se você puder, feche seus olhos junto comigo. Agora eu queria que você mentalizasse mesmo. Que isso, pastor? Tá mentalizando? Não, não me leva a sério nesse sentido não. Só pensa aí, vai. Veja na tua mente a frase assim. Você tem um destino extraordinário. Tá escrito aí? Tá lendo? Conseguiu visualizar? Beleza. Pode abrir os olhos. Aí você pergunta, pastor, você é coach agora? Não? Não mesmo? Não sou. Eu sou pastor. Pastor de ovelha. De bode também. Não que seja o seu caso. Mas eu só fiz essa afirmação que você tem um destino extraordinário. Não é porque eu fiz um curso. Não é pra... É por um motivo só. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Você entende isso? A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Então, em qual destino você acha que tu vai chegar? Se Jesus é o caminho sobre o qual você está trilhando. Se Jesus é o caminho sobre o qual você está passando. Se Ele é a ponte de acesso. Qual você acha que é o seu destino? O seu destino é a eternidade. Não há limites. Não há barreiras. Não há nada que possa interromper ou impedir você de chegar em um destino extraordinário. A não ser que você não esteja trilhando o seu caminho sobre Ele. A não ser que Ele não seja a ponte sobre a qual você coloca os seus pés. A não ser que em algum momento Satanás, ou até mesmo você, ou até mesmo a sua tristeza, te convenceu a pisar em outro lugar. A seguir em outra direção. Porque hoje nós somos muito tentados a seguir muitas direções. A direção da fama. A direção da pilha. A direção do prazer momentâneo. A direção das falsas alegrias. A direção da inconstância. Do medo. A direção da depressão. A direção da ansiedade. A direção da falta de amor próprio. Da bebida, dos vícios. O que não falta hoje, amigos, são direções, são caminhos. O que não falta hoje são oportunidades. São situações por as quais a gente é dirigido para ir dentro delas. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus é o caminho. Jesus não é um dos caminhos. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ou seja, só trilhando esse caminho, você encontra a verdade. Só trilhando esse caminho, você encontra a vida. Por isso eu digo. Que o seu destino é extraordinário. Mas não é extraordinário, porque você agora vai ter uma mente milionária. Porque é muito melhor do que ter uma mente milionária, ter uma mente renovada. Tem muita gente querendo ter uma mente milionária, mas não conseguiu sequer ter uma mente renovada em Cristo. Porque a mente milionária vai te dar tudo que essa terra puder tentar te dar. Mas a mente renovada já te deu a eternidade e ela já é sua. Eu não tenho problema com a mente milionária. Porque até as características de uma mente milionária, se você for ler esses livros, são amor, carinho, cuidado. Outro dia eu assisti um vídeo, que o nome do vídeo era o melhor vendedor do mundo. Aí o livro citava os hábitos do melhor vendedor do mundo. O que o melhor vendedor do mundo tem? Hábitos saudáveis, valoriza pessoas. Coisas que fazem você ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa prazerosa de estar junto. Mas eu não estou querendo te ensinar uma técnica para você ganhar dinheiro. Eu estou dizendo, Deus já te deu uma mente renovada. Deus já te deu a sua palavra. Deus já te deu a própria vida dele. Deus já te deu o caminho. Sabe? Marcos 16, 15 diz, eu sou... Desculpa, João 14. Eu confundo vocês. João 14, 2, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas antes de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Mas creia também em mim. Por que que eu vou crer em você, Jesus? Aí ele continua. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. Eu quero parar aqui, porque esse texto é muito longo. Ele fala, vocês conhecem o caminho, para onde vou, eu sou. Os outros mundos não conhecem. Mas eu quero... Eu quero parar. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. E eu quero aproveitar para fazer um dos meus, mais um dos meus desabafos sobre mim mesmo. Pastor, vai ser pregação, desabafo. Fica tranquilo. Eu não vou bater em você, por algo que você tenha feito. Mas eu vou bater em você, por algo que você é. Mas fica tranquilo. Que eu também sou essa porcaria aí. Eu também sou essa negócio, que você é. E talvez você corra o risco de ser um pouco melhor do que eu nisso. Apesar de sermos todos iguais. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu tenho vivido um tempo. Por isso que eu falei que ia falar um pouco sobre mim também. Eu tenho vivido um tempo onde... Deus, Ele está me encurralando. Hoje a gente estava na reunião da equipe do Vida Vitoriosa. Uma pessoa falou que encurralou Deus. Deus ficou até com um problema psicológico para essa pessoa. Mas eu falo para você que eu tenho sido encurralado por Deus. Porque se Jesus, Ele é o caminho, o único caminho. E a gente está trilhando outro caminho. Mas só existe um, e Ele nos ama. E a gente já começou a caminhar no caminho dEle. E quando a gente começa a se desviar... Conhece algum desviado aí? Hoje o desviado da história sou eu. Fica tranquilo. Quando você começa a se desviar um pouco do caminho de Jesus. Se você já tem Jesus como a verdade. E se você só tem um objetivo. Que é caminhar na direção da sua vida. Eu quero dizer uma coisa a você. Ele vai começar a encurralar você. Deus vai encurralar você. Porque não há em Jesus uma parte. Que admita que você vá em outra direção. Se você disse, eu estou encaminhando em direção a vida. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem bons. Mas seu fim são caminhos de morte. E às vezes, eu, Tiago e Santiago. Encontro caminhos durante a minha vida. Que me parecem bons. Mas eles só parecem bons. Porque seriam bons. Se não existisse apenas um caminho. Seriam maravilhosos se a Bíblia não garantisse que só um caminho leva a vida. Que só um caminho é a verdade. Mas quando eu menos percebo. Eu estou trilhando outro caminho. E qual é o caminho que Jesus é? É aquele que leva você até o Pai. Jesus é o caminho que leva você até o Pai. Ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o grande pecado do homem não é a pornografia. O grande pecado do homem não é a prostituição. Não é a fofoca. Não é nenhum pecado. Que você consiga diagnosticar em uma configuração de uma atitude. Mas é um pecado de distanciamento completo do Pai. Oh, veja. O maior pecado é o distanciamento do Pai. O maior pecado da humanidade foi ter feito uma escolha de ir em uma direção contrária. É como se Jesus fosse o caminho de volta. E na verdade Ele é. Porque um dia a gente estava no Pai. A gente era um com o Pai. A gente habitava com o Pai. Se relacionava com o Pai. Estava conectado com o Pai. Mas quando menos a gente percebeu. A gente fez uma escolha. Que foi muito mais do que experimentar o doce de uma maçã. Mas o doce mesmo que a humanidade quis experimentar. É o doce. De acreditar que. Poderia ser Deus de si mesmo. Então a gente se distancia do Pai. E a gente vive séculos e séculos de distância. Tentando retornar a esse relacionamento através de sacrifícios. De coisas que a gente poderia fazer para que. A gente pudesse restaurar o caminho. Mas havia uma promessa de que o caminho de fato. Definitivamente. Via ser instaurado em algum momento. Por alguém que pisaria a cabeça da serpente. Aniquilaria o poder daquela manipulação sofrida por nós. E nos restauraria. É um recomeço da humanidade. É um reencontro da humanidade com o Pai. E por que chamamos Pai? Porque nele fomos gerados. Pelo seu Espírito. Fomos soprados. Forjados. Forjados. Pelas suas próprias mãos. Em meio ao barro. E mais constituídos. Não só de barro. Mas do sopro da sua vida. A vida dele está em nós. E Jesus diz. Eu sou o caminho. Sabe por que Jesus diz. Eu sou o caminho. Ele diz. Eu sou o caminho. Porque. Ele é a resposta. Para o nosso afastamento de Deus. A pessoa de Jesus. É a resposta. Para a nossa distância de Deus. E não existe nenhuma outra função. Na vida de Jesus. Se não nos levar de volta. Para o lugar. De onde a gente nunca deveria ter saído. Pastor. Então essa é uma pregação evangelística. Né? Você está falando. Para quem ainda não sabia. Que estava longe de Deus. Aprender que estava longe de Deus. Para agora. Ela aceitar Jesus. E aí. Ela agora está em Deus. Seria fácil. Mas irmãos. Essa palavra não é simplesmente para quem ainda não conhecia o plano de salvação de Jesus. Mas essa palavra é para mim e para você. Por todas as vezes. Que nós trocamos o caminho. Por todas as vezes. Que Jesus estava dizendo. Eu vou te conduzir até o Pai. E você falou. Não Jesus. Eu estou querendo. As coisas que o Pai pode me dar. Não Jesus. Eu não. Eu não. Eu quero ir para o Pai Jesus. Mas eu quero pegar um monte de atalhos. Eu tenho uma série de caminhos. Que eu acho que vão me levar até o Pai. Por exemplo. Servir no ministério. Por exemplo. Ser um youtuber gospel. Que não é errado. Não estou falando mal dos youtubers gospel. Mas. Você não pode colocar. Ser um pregador. Como caminho. Porque. Ser um pregador. Não é o caminho. O que Jesus não está te levando. A ser um pregador. Jesus não está te levando. A ser famoso. Jesus não está te levando. A ser cool. A ser cult. A ser rico. A ser isso. A ser aquilo. Jesus está te levando ao Pai. E as vezes. A gente está dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo. Querendo chegar ao Pai. Com todo tipo de coisas. Menos com Jesus. Ou. Querendo Jesus. Para todo tipo de coisas. Menos chegar ao Pai. Você já percebeu. Que as vezes. Você usa Jesus. Para chegar em todos os lugares. Menos no Pai. A gente usa o Evangelho. Para conquistar um monte de coisas. Menos o Pai. Mas Jesus está dizendo. Eu sou o caminho para o Pai. Eu sou o caminho que leva você até o Pai. E a gente vem para o culto. Por exemplo. Do Piuã. Com uma expectativa. De. Que o louvor seja. Assim. Que a palavra seja assado. Que a liturgia seja tal. Que tenha. Tantas. Tantos números de pessoas. E eu como pastor. Confessando o meu pecado. Dentro. Eu ri de mim. Quando apareceu aqui. A escola Biuã. É para te ensinar. A ter o estilo. O lifestyle Biuã. Eu fico me perguntando. O que é o lifestyle Biuã? Você entende? Lifestyle. Biuã. Nós somos. Um caminho para o Pai. Está entendendo? Estou falando de mim mesmo. Eu sou o caminho para o Pai. Agora. Eu sou. Vou te ensinar o lifestyle Biuã. Que o lifestyle Biuã. Vai te levar até o Pai. Ou então. Mano. A banda que vai te levar até o Pai. Tem que ter a Raíle cantando. Não é verdade? O culto que vai te levar até o Pai. É o culto da conferência. Porque vai ter convidados muito fortes. Vou trazer aqui. O cara que tem arrastado as multidões. Porque esse cara sim. Vai te levar até o Pai. A igreja. Que vai te levar até o Pai. Tem tantos por cento de reteté. Ou então tem tantos por cento de doutrina reformada. Não sei nem se você entende o que eu estou falando. Acho que entende. A maioria entende. 100% entende. O que eu estou dizendo para você. É que a gente está arrumando um monte de caminho para o Pai. Só menos Jesus. Eu vou escolher tal discipulador. Porque aquele discipulador sim. Vai me levar para o Pai. Aquela cela sim. Vai me levar para o Pai. Você está entendendo? Eu vou ler esse livro aqui. Eu vou seguir esse blogueiro. Esse sim. Vou criar uma facção gospel aqui. Porque esse cara vai me levar até Jesus. O que eu estou dizendo é que. Jesus ele falou. Só existe um caminho. Eu faço. E sabe o que é pior? Não é quando a gente escolhe. Isso já é terrível. O caminho errado para o Pai. É quando a gente escolhe um caminho que não leva para o Pai. Quando a direção que a gente está indo. Não é para o Pai. Não é para Deus que eu estou indo. Eu estou indo para 40 milhões de visualizações. Eu estou indo para vender 5 mil ingressos. Para Beyond Conference. Eu estou indo para... Sei lá. Ter um casamento bonito e feliz. Eu estou indo para... Eu estou indo para... Sei lá para onde você está indo. Eu estou indo para as pessoas gostarem de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Entre você escolher. As pessoas gostarem de você. E você escolher para o Pai. O que você está escolhendo? Porque se você está escolhendo outras coisas. É bem provável que você não está trilhando sobre Jesus. Olha que interessante. Jesus aparece no mar da Galileia. É o mar da Galileia mesmo? Diante de Pedro. E aí Pedro fala. Se é você mesmo. Se você não é um fantasma. Manda eu ir ter contigo. Aí que Jesus fala. Bora. Vem. E o que acontece com Pedro? Ele anda sobre... As águas. Mas andar sobre as águas era impossível. Só que Pedro não estava andando sobre as águas. Ele estava andando sobre o caminho. Pedro, quando Jesus o chama. Ele não pensou. Assim. Ah, essas águas elas são líquidas. Eu vou cair. Ele pensou. Eu não estou pisando sobre as águas. Eu estou pisando sobre a palavra de Jesus. Por isso que ele ficou firme. Aí daqui a pouco ele olha e lembra. Meu Deus, são águas. Seja feito conforme a sua fé, Pedro. Morra afogado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que no meio de tudo que você está fazendo. E você está vivendo. Você todos os dias tem uma vasta opção de caminhos. Mas só um caminho te leva para o Pai. Mas eu estou dizendo também que dentro do caminho que é Jesus que você escolhe. Só existe um destino para onde você pode chegar. Que é o Pai. E não todas as coisas que você queria conquistar ministerialmente. Para o seu nome ser elevado. Não todas as coisas que você poderia fazer para que você se tornasse com um nome mais grandioso. Porque o Evangelho é acerca de apenas um nome. O Evangelho é acerca apenas de uma pessoa. A Bíblia diz em Mateus 28 que toda autoridade foi dada a esse nome nos céus e na terra. Só existe um nome. Só existe um caminho. Só existe uma pessoa. Alguém me disse, pastor. Eu já mexi com tudo que é religião. E as coisas que eu vivi fora do cristianismo, eu vivi no cristianismo igual. Eu concordei com a pessoa que o cristianismo e as outras religiões são tudo iguais. Tem o mesmo poder. Porque não se trata do cristianismo. Se trata do próprio Cristo. Se trata da pessoa de Jesus. O que essa pessoa não percebeu é que ela já encontrou em outras religiões. Alguns espíritos que conversaram com ela e até curaram ela. Só que o objetivo do Espírito Santo de Deus, que pousava sobre Jesus, não era gerar em você um benefício temporário. Mas te levar para os braços do Pai. Sabe o que está acontecendo? A gente está se prostituindo. Sem perceber muitas vezes. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente não está indo pelo caminho certo. Segundo, porque a gente está indo pelo caminho certo, mas não está querendo chegar no Pai. Eu vou descer. Só para, não quero prejudicar quem está aqui do lado, não. Mas eu quero descer um pouquinho. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu chamei o pessoal que liderou o louvor. Para ficar aqui no final do culto, aqui na frente comigo. Ou em qualquer canto que a gente quiser. Para você vir aqui e receber uma oração. Eu estava com o pessoal da equipe do Vida Vitorial. Eu falei assim, cara, eu lembro. Há uns quatro anos atrás. Que Deus enfiou uma filosofia no meu coração. E a filosofia era, onde tem mel tem formiga. E de onde vem essa filosofia? Vem do fato único. De que o único objetivo pelo qual nós temos que entrar nesse templo nos dias de sábado. E todos os outros lugares durante a semana que a gente for entrar. É a certeza de uma coisa. Nós estamos aqui para que Deus seja exaltado. Nós estamos aqui para que a presença deles seja o foco de tudo. O que nós estamos construindo nesse lugar. Sabe? Tem uma filosofia nova que eu aprendi. que diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ame as pessoas. Acabei de criar essa... Não sei, cara. Eu sou muito criativo, né? Acabei de criar essa verdade absoluta. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Porque parece que Jesus não disse essas palavras. Você não sente, às vezes, que parece que Jesus não disse essas palavras? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Você não sente como se Jesus não tivesse dito que esse é o resumo de tudo? Porque quantas vezes eu esqueço de amar a Deus sobre todas as coisas? Quantas vezes eu coloco muitos artifícios, muitas coisas, muitas... Como é que eu falo? Muitas coisas para serem buscadas, exaltadas. Muitos caminhos para serem trilhados. Mas deixa, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você e eu não fomos criados para criarmos glória própria. Nós fomos criados para criar glória para Deus. Nós fomos feitos e formados para que a glória de Deus possa ser expandida em nós e através de nós. E só tem um jeito na vida da glória de Deus ser expandida em nós e através de nós. Sabe como é? A gente amando a Deus. Sobre todas as coisas. Eu não sei o que você ama que te faz vir no culto. Eu não sei o que você ama que te faz liderar a célula. Eu não sei o que você ama que te faz servir na igreja. E vou te falar um negócio que você talvez não percebeu. Eu não sei o que você ama que te faz orar. Porque eu já vi gente orar muito só porque estava querendo namorar mesmo. Mas aí acabou o período da oração pelo namoro e acabou a oração. Já vi gente orando e precisa de carro. Já vi gente orando e precisa de casa própria. Já vi gente orando e precisa resolver um problema. Porque a mãe que está doente. E que bom que você ora nesses momentos. Mas que ruim que você não ora fora desses momentos. Que ruim que a própria glória de Deus não é motivo para você orar. Que ruim que o amor que você sente por Deus não é o combustível que te leva a ser um adorador. Ou seja, você não é um adorador. Mas houve um tempo que a gente começou a pregar muito sobre a glória de Deus. E a pregação é mais ou menos assim. Não. A gente não está aqui por causa das pessoas. A gente está aqui por causa da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos aqui por causa da glória de Deus e por causa das pessoas. Não tem separação entre amar Deus e amar o próximo. É os dois. Jesus não falou. Existe só um mandamento. Existem dois mandamentos. Amar a Deus. E amar pessoas. Mas Jesus, é só amar a Deus. Aí João vai dizer. Se você só amar a Deus, você não ama a Deus. Não é isso que João fala no 1 João capítulo 4? Se você só ama a Deus. Se você só ama a Jesus. Você não ama a Deus. Porque a Bíblia diz. Se você não ama as pessoas que você vê, você é louco. De achar que ama a Deus que você não vê. Então deixa eu te dizer uma coisa sobre o Bíblia para você. O Bíblia a partir de hoje, mais do que nunca. Não que ele não fosse. Mas talvez fosse 20%. Mas o Bíblia a partir de hoje, mais do que nunca, só existe por um propósito. Nós vamos entrar nesse lugar aqui por causa do mel que é a presença de Deus. Por causa do mel que é Deus que está nesse lugar. Eu não quero convencer você de ir aos sábados mais. Eu não quero ficar... Meu Deus. Ai meu Deus, o culto está mais cheio hoje. Ai está mais vazio. Ai... Irmão, irmão, vou falar um negócio aqui. Eu quero Jesus nesse lugar. Pessoal do louvor, deixa eu falar um negócio para vocês do louvor. Que se dane performance. Pastor, você está falando que a gente tem que tocar desafinado e cantar mal? Você está falando que a gente não vai ter teste vocal e escala? Claro que vai ter teste vocal e escala. Porque eu não vou adorar a Deus sem excelência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você vem aqui por causa de quem está na escala. Você não está vindo por causa de Deus, mano. Se você vem aqui por causa de quem está na escala da pregação. Vamos te falar um negócio. Quando é que o pregador se tornou maior do que a mensagem? Quando é que o cara que está com o microfone na mão se tornou mais soberano do que a palavra que ele prega? Se isso acontecer, eu quero te dizer uma coisa. Você não está indo para o pai. Você está indo para mim. Ou para o pregador que você gosta. Você está indo... Você é discípulo do youtuber. Não de Deus. Não de Jesus. Pastor, mas tem umas pregações que são muito ruins. Retém o que é bom, irmão. Se é a palavra, se a verdade de Jesus está sendo narrada lá. É boa. Qual é o meu convite para você nessa noite? Vamos para o pai? Vamos parar de ir atrás de outras coisas? Vamos parar de ir atrás de outros resultados? Jesus não te leva a mais nada que não seja o pai. Ele é o único caminho e ele só leva para um lugar. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso hoje aqui? Jesus é o único caminho e ele só leva para um lugar. Eu vou voltar ele para cima porque eu preciso me comunicar com quem está do lado também. Mas eu só queria me aproximar para dizer assim. Nós estamos aqui juntos. Nós somos farinha de um saco muito parecido. Se não for do mesmo. Gente, que miserável nós somos. Se pregarmos outro evangelho. Que miseráveis nós somos. Deixa eu falar um negócio para você. Você precisa fazer a escola B1. Por que, pastor? Eu vou ter um B1 lifestyle? Caraca, muito ruim isso. Com todo respeito a minha equipe. Eu amo vocês. A minha equipe só faz coisas extraordinárias. Mas é muito ruim não por causa da ideia. Porque a ideia é linda. Mas é ruim você chegar à conclusão. De que o B1 lifestyle é diferenciado do Dunamis lifestyle. Ou do Céu na Terra lifestyle. Ou do One lifestyle. Ou do Jesus Cop lifestyle. Vitor Azevedo lifestyle. Irmão. Nós estamos mal, hein? Nós estamos nos caminhos que... Vou te dizer uma verdade, hein? Nós estamos idólatra, hein? Nós estamos complicados. Está ruim para a gente. Sabe por quê? Porque se eu soube o One lifestyle. Mesmo que os outros lifestyle estejam pregando Jesus. Sabe o que vai acontecer? Eu só vou enxergar Jesus no meu. E a coisa mais tenebrosa do mundo é você enxergar Jesus só em você. Porque se você enxerga Jesus só em você. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus não está em você. Se você só enxerga Jesus no que você faz. Em quem você é. Na sua prática religiosa. Você é um novo fariseu. O pessoal tem dito. E não fui eu que inventei isso, não. O pessoal tem dito que essa é a geração dos fariseus tatuados. Porque agora não é mais se você bota um terno que você é crente. Se você não é tatuado e descolado, você não é crente. Ter coque hoje é quase pecado, irmão. Então o resumo da pregação é não faça tatuagem. Aí tem que descontrair, né? Porque nossa condição está péssima. Gente, está mal, cara. Mas eu quero dizer uma coisa para você boa. Para animar você. Eu já encerrei essa parte do sermão. Eu quero chamar você hoje para o Pai aqui na frente comigo. Eu quero chamar o Salva Vidas. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Como voluntários para orar. Poderias ser qualquer pessoa que tem Jesus de todo o coração. E você do Salva Vidas e do Louvor que vai orar comigo, já pode vir aqui para frente. Vem cá. Vem cá para a gente orar por cima desse povo aqui. Vou falar um negócio para você, cara. Fica de pé onde você está. E se você entendeu o que eu preguei hoje. E você vai começar a ver os sábados de uma maneira diferente agora. Não porque o Biwan está precisando de você. Não porque o culto vai ser melhor ou pior do que a semana passada. Não porque a escala dessa semana é a X ou Y. Mas você vai vir porque você confia em Deus. Não, pastor. Eu vejo qual é a escala porque tem pregadores que são mais evangelísticos. E eu quero trazer meus amigos para ouvir uma mensagem mais evangelística para ele não se decepcionar com o Evangelho. Você riu, mas você pensa isso. Ou você coloca seus amigos na mão do caminho ou você não coloca. Coloca em Jesus, o cara, mano. Confia em Jesus. Se o teu amigo só vai se converter se for um pregador específico pregando, deixa eu te falar um negócio. Muito fraca vai ser a decisão que ele vai tomar por Jesus. E depois, talvez, você precisa ficar convencendo o seu amigo a ficar no Evangelho sendo que ele não precisa ser convencido por você. Ele precisa ser convencido por Jesus. Porque ele não vai caminhar em cima de você para sempre. Ele vai caminhar em cima de Jesus. Você está entendendo as implicações? Você pisa em Jesus. Não no sentido de massacrar Jesus, mas de trilhar o caminho que ele é. Você pisa nas pegadas de Jesus. Você segue a Jesus. Você entende que Jesus é tudo o que você precisa. E por isso que nenhum outro espírito pode ser o espírito da sua vida. Só o Espírito Santo mesmo. Que vai habitar em você. Porque é o único que realmente vai te trazer vida e vida em abundância. A pregação que eu preparei hoje era sobre Atos capítulo 10. Pedro na laje orando e Deus ouvindo a oração de Cornélio. mas cara está tão latente em mim que a gente precisa como o Biwan voltar a vir para esse lugar porque Jesus ele está esperando que a igreja se una em prol dele. Ele está esperando que o Biwan se una em prol do propósito de glorificar ele. E eu quero pedir perdão. Eu não acho que eu sou a pessoa mais idólatra do mundo. mas eu sou automático. Eu entro no automático igual você. Ou pior. De repente você entra menos no automático do que eu. Eu quero saber quem é o profeta dessa casa que vai olhar nos meus olhos e falar assim pastor assim com todo respeito você é uma benção. Você ainda está na direção do pai? Hoje é meu dia de falar para vocês se ferraram. Vocês estão indo na direção do pai? Vocês estão indo na direção de Deus mesmo? Seja honesto. E indo na direção do pai você está trilhando sobre Jesus? Porque não chega lá sem ele. Se você está trilhando na direção do seu ministério da sua fama disso e daquilo você não vai chegar no pai. O Biwan nos últimos anos colheu muito fruto de um tempo que ele foi muito na direção do pai. Só que deixa eu te falar uma coisa se não continuar indo na direção do pai não vai frutificar. Porque o grande macete da igreja não é aonde ela quer chegar é qual caminho ela vai trilhar. O grande segredo do Biwan não é quantas milhões de almas nós vamos alcançar. É saber que só existe um caminho até lá. E não é o caminho das milhões de almas é o caminho do pai. Segredo para você ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não é o resultado que você tem alcançado mas o caminho que você tem escolhido trilhar. quando você se concentra no caminho e não no resultado eu te garanto tudo vai acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém vai ao pai a não ser por esse caminho. Se você me entendeu nessa noite e você é parte do grupo de pessoas que falou pastor eu nunca entreguei a minha vida a Jesus eu queria orar com você agora te dando a oportunidade de você onde você estiver orar entregando a sua vida a Jesus falando cara eu quero conhecer esse caminho porque a Bíblia diz que esse caminho ele tem palavras de vida eterna ele é um caminho seguro é uma pessoa é um salvador é aquele que me leva para a vida eterna é aquele que tem poder para restaurar minha família é aquele que tem poder para curar o meu coração é aquele que tem poder de dirigir os meus passos é aquele que diz entrega seu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará então se eu entregar meu caminho ao Senhor do jeito que eu administrei até agora não resolve então se você hoje quer entregar sua vida a Jesus aonde você tiver repita aí bem baixinho ou como você quiser essa oração comigo dizendo Jesus eu entrego a minha vida agora ao Senhor eu sei que eu posso confiar em Ti e que o Senhor tudo fará eu sei que o Senhor é o caminho a verdade é a vida e eu decidi que eu quero ir na direção do Pai e eu descobri que é só através do Senhor que eu posso chegar lá então eu me entrego a Ti hoje eu recebo o Senhor no meu coração em nome de Jesus amém amém ainda de olhos fechados em oração eu quero perguntar quem fez essa oração junto comigo aqui hoje pela primeira vez levanta uma das suas mãos eu quero orar por você quem fez Deus te abençoe lá atrás mais alguém Deus te abençoe alguém mais fez essa oração junto comigo entregando o seu Deus te abençoe mais alguém que Deus te abençoe vamos fazer o seguinte aquele esquema de sempre pega na mão da pessoa do seu lado e olha nos olhos dela pergunta você fez essa oração hoje de coração? pergunta aí gente pega a pessoa mesmo pergunta pode ser essa pessoa e você não perguntou ok agora responde aí sim ou não? se a pessoa disse sim pega na mão dela bem forte assim sem machucar claro e vem com ela até aqui na frente pra que ela possa receber uma oração faz isso agora vai sai do seu lugar vem até aqui com essa pessoa pra receber uma oração olha que lindo gente uma salva de palmas pra essas pessoas sai do seu lugar vem 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 junto com alguém ainda tem gente pra vir se ninguém pegou na sua mão vem sozinho se ninguém pegou na tua mão sai do seu lugar e vem cara não dá mole não dá mole sai do seu lugar vem vem com tudo tem uma equipe linda aqui pra orar por você cara vocês são incríveis glória a Deus pela decisão que vocês estão tomando hoje olha as meninas pra orar ali no cantinho agora você que tá aí no seu lugar estende a mão pra cá com todo o carinho do mundo com uma consciência única de que o caminho é Jesus estende as mãos pra essas pessoas e a gente vai orar por elas agora que elas acabaram de tomar a decisão mais importante das suas vidas porque se o caminho errado te leva a ruína o caminho certo é tudo que você precisava pra viver uma vida incrível em Deus pra chegar num destino incrível pai nós agradecemos ao senhor porque o que nós temos nessa noite é a tua palavra e o que nós temos nessa noite são pessoas que chegaram a conclusão de que tu és o caminho a verdade a vida e se renderam ao senhor se renderam ao seu amor Jesus o senhor não nos escraviza o senhor não nos usa e o senhor não nos manipula o senhor nos ama e o amor nunca falha e o amor verdadeiro do senhor jamais acaba então eu quero te pedir cubra com o seu amor cada pessoa aqui na frente cubra com a tua graça cubra com a sua doce e bondosa mão Jesus nós declaramos sobre eles vida de Jesus vida do evangelho uma alegria no teu espírito santo pai nós declaramos em nome de Jesus que tudo aquilo que tem enfraquecido e aprisionado a vida de qualquer um deles que seja que seja quebrado nessa noite porque eles estão se colocando no verdadeiro caminho pai nós te louvamos nessa noite pela salvação deles em nome de Jesus amém você que veio até aqui a frente eu quero te pedir só mais uma coisa essa equipe que te abraçou e orou por você eles querem pegar rapidamente um telefone seu e uns dados para orar por você durante a semana te convidar para uma célula então você pode aqui rapidinho no canto direito o pessoal vai conduzir vem faz uma filazinha rapidinho e quem não orou por ninguém fica aqui ainda que eu quero convidar você eu quero encerrar eu quero fazer uma oração para a gente encerrar e você que depois que a gente encerrar fala assim pastor eu estou precisando me conectar mesmo de oração eu estou precisando cara a gente falou sobre Deus e sobre pessoas e a gente está aqui falando de Deus mas a gente quer se conectar com você pessoas e a gente quer orar por você a gente quer ministrar sobre você então eu quero que você venha aqui por dois motivos só o primeiro é porque você precisa se você quiser o segundo motivo para você vir aqui é para promover entre a gente essa oportunidade só de se olhar nos olhos e abençoar a vida um do outro as orações não vão ser longas ou a não ser que o espírito tome de alguma forma mas a ideia não são orações longas são orações de amor são orações que revelam o coração de Deus então se você não está aqui na frente mas quer se voluntariar a orar por pessoas também você pode vir também orar por pessoas dependendo de quantas pessoas virem para receber oração então eu quero orar com você e logo em seguida eu quero que você que quiser receber uma oração vem aqui na frente a gente quer ter esse tempo de comunhão hoje tem storm não tem? tem vigília hoje? não? estou profetizando aqui ninguém pega estou brincando Isabelle cadê? tu falou que tinha vigília? amém vamos orar? vai ter aqui vai ter vigília aqui pai obrigado por essa noite obrigado pelo seu amor obrigado pela vida obrigado pela verdade obrigado porque o senhor é o caminho Jesus eu não quero ninguém desviado nessa igreja e desviado não é aquela pessoa que tomou uma cerveja no final de semana e foi com vergonha de voltar na igreja desviado é aquele que está achando que pode trilhar uma caminhada de felicidade sem que o caminho seja o senhor aquele que está achando que pode conquistar todos os objetivos usando o senhor sem saber que o único caminho que importa é aquele que chega no pai então em nome de Jesus nessa noite que o Biwan ele sofra uma revolução espiritual não porque eu acho que vai haver mas porque o senhor tem dito que se a gente for fiel caminhar no caminho certo para chegar no lugar certo o senhor tem recompensas automáticas que vem sobre nós porque o senhor tem prazer numa igreja que se reúne para te adorar de verdade o senhor gosta de se manifestar numa igreja que se volta com verdade na sua direção e eu sei que a igreja atitude é isso e que o Biwan também é isso em nome de Jesus que o senhor abençoe eu quero declarar agora sobre aqueles que estão aqui na frente orando que muito poder fluirá sobre eles muita graça fluirá sobre suas mãos eu declaro curas acontecendo agora eu declaro restaurações eu declaro que pessoas vão receber oração e vão ser curadas de ansiedade curadas de problemas emocionais de problemas sentimentais de problemas espirituais eu declaro que esse chão desse altar aqui embaixo é uma terra santa é uma terra de ação do seu poder é uma terra de cara isso é forte é uma terra de reconciliação é uma terra de se fazer igreja é uma terra de conexão é uma terra de se tornar família é uma terra de se tornar corpo Jesus devolve pra gente o amor ao Senhor e o amor pelas pessoas de uma maneira que a gente nunca viveu eu declaro isso sobre a juventude que o Senhor tem me dado pra pastorear e eu declaro que eu vou ser talvez a primeira pessoa a crer nisso de todo o coração em nome de Jesus quem concorda diga amém você pode vir aqui na frente se você quiser receber uma oração a gente vai orar por você a gente vai orar 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 a gente vai orar